Fala galera! E nesse vídeo o Gui vai trazer para vocês aqui como resolver o Puzzle do Lago Ober, que é a quinta fase do jogo Omino. E o detalhe desse puzzle é que ele não é o mesmo sempre, a solução dele muda. Então o que é necessário é vocês entenderem a lógica que está por trás desse puzzle. É isso que eu vou explicar da maneira mais objetiva possível para vocês. Então o segredo é o seguinte, sempre verifiquem qual foi o símbolo que acendeu na parede e vocês vão ter que olhar para a solução na perspectiva desse símbolo. Ou seja, esse primeiro estava de frente, o que ficou fácil. Mas por exemplo, o segundo aqui já está de costa, então dar aquela invertida na cabeça pode até complicar às vezes, mas com calma vocês conseguem. Então esse próximo símbolo que tem o C para baixo é o mesmo caso, fica invertido, porque está lá indicando que é ele que eu tenho que olhar, só que nessa posição que está a câmera eu estou de costas. Então a gente tem que girar a imagem. Então como tem dois acesos, apesar de ele aparecer na esquerda, ele é o direito aqui na tela, que é exatamente o único que está apagado. Eu estou num, aí tenho minha esquerda acesa e a direita apagada. Eu tenho que ir para esse que está apagado, porque eu preciso inverter, porque a solução é aquela pedra. Agora já acendeu aquele formato ali, ó. Nesse caso a gente está de frente, então fica fácil. Eu não preciso inverter nada, tá vendo? É o lado de cima da direita, a bolinha que está acesa. Então eu vou direto para lá. Pronto, resolvido, tranquilo. E para finalizar, no meu caso aqui, eu não sei o de vocês, eu tive até sorte aqui, é o do meio. Então esse do meio não interessa a câmera, né? O do meio vai ser sempre do meio. E aí já fecha o enigma. Como bônus, pessoal, para quem gosta de ganhar conquistas, tem esses animaizinhos aqui. Então se você começar a deslizar na companhia desses animais, você vai desbloquear uma conquista. E desde já agradecendo para todo mundo para deixar aquele like bacana, se curtiram a dica. Eu deixo, como sempre, aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço. Muitos, mas muitos games, é claro. E até o próximo vídeo live, galera. Valeu! Tchau, tchau.